Você sabe que vai tocar em Mogi com você? Vamos fazer uns prontos. A gente tocou junto com eles com a barra. Então eles, acho que eu falei pra gente falar com eles. Lógico que é, legal. E aí eu ia mandar um e-mail e já falou. Lindo, perfeito, esse cara daqui. Nossa, que da hora, velho. Eles sabem, é a maior banda brother nossa, velho. Porra pra caralho, tem uns pais de cara... Então você se encolar lá também, porque Mogi é do lado, caralho. Porra, mano. Tem uns pais de cara do nosso coletivo que dividem casa com eles, tá ligado? Você também é do Santos? Sim, sim. Ah, legal. Porra, velho, que da hora. Mas, então, sobre a banda... Obrigado aí pelo convite, cara. Nossa. Namastê, porra, pra gente, cara. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui tocar. Ainda bem que deu, porque essa é semana passada, né, velho. Aí tinha compromisso e tal. A gente falou pro Pedro, puta, Pedro, não vai dar, mano, não sei o quê. Ele falou, não. Seguinte. Mudou pra uma semana. Vocês podem? Na hora... Já era. Pode crer. E é a segunda vez que vocês estão vindo tocar em Sorocaba? Vocês vieram mais vezes? Terceira. Terceira comigo? Não sei. Terceira comigo? Terceira comigo? É verdade, é verdade. É verdade. Então, meio quatro. A gente tá valendo... Aquela casa ali na rua. Casa de cultura. Tentáculos. Isso. Tô valendo aquela casa de cultura lá dele. Usina cultural. Que é do lado do Rio. Pode crer, gente. Pode crer, é verdade. É, então foi a quarta vez que a gente veio. Pode crer. Que a gente veio a primeira vez foi quando o Atos não tava ainda na banda. Entendi. E agora é nóis. E desde a formação principal, assim, até agora, quantas mudanças no line-up vocês tiveram? Só uma, cara. Na verdade, saíram dois, né? Que é o baixista de outra guitarra que tinha. Aí... A gente começou a procurar. Ai, guitarrista tava um saco pra achar. Aí a gente desencanou. Falou, ah, vou tocar com uma guitarra só. Entrou o Atos perfeito. Pode crer. Tudo igual. Tô feliz pra caralho. Vestiu a camisa. Vestiu a camisa. Teve o jabá de 24 cervejas, né? Eu não gosto da banda. Eu toco pelo salário. Mas é um ponto legal, assim, que o som, de certa forma, ficou mais enxuto. Porque as duas guitarras em frente a um pouco mais. Você teve um pouco de balão de som que ficou mais sequinho, mas... Isso foi uma vantagem de tocando, assim. Pode crer, acho que não é bom. E vocês lançaram o CD de vocês agora em 2010, né? Isso aí. Vocês estão saindo pra divulgar ele. Como é que tá sendo até agora, velho? Na verdade foi assim, cara. A gente tinha o CD gravado, né? Aí a banda se dividiu. Ficou eu a ler. E a gente, meu, vamos lançar, né? Aí os caras... Os antigos falaram, não, então... Vocês podem lançar e tal. Porque tava tudo feito, assim. Aí a gente, meu, vamos lançar e reformular a banda e tudo. Aí o Atos entrou... Enfim, rolou toda essa história. E agora, na verdade, a gente tá muito focado em gravar o nosso segundo CD, né, cara? Hoje, por exemplo, a metade do show foi de músicas novas, assim. Praticamente. Falamos das sete músicas que a gente tocou falando três novas, assim, né? Isso aí, hein? E a gente tá muito louco pra, assim, gravar o CD, porque o Atos já colocou a cara dele na banda também. Agora a gente tá em trio é outra coisa. A nossa... A nossa... O jeito de a gente pensar o som mudou, né, cara? Aquela coisa, né? Até a formacionalidade mesmo, em trio é diferente, né? Sai um instrumento... Tipo... O som da banda fica totalmente... Isso é muito local, né? A gente tá fazendo muito local também. É, então... É verdade, é verdade, é verdade. Aí a banda... Ela não gostaria... Não gostaria... Não gostaria de agregar valor à mão. Mas e... Mas e o processo de gravação, assim? Vocês estão só... Estão só empolgados com o CD ainda. Não tão começando... É, na verdade não tá com ponto. Estamos terminando de compor o CD. A gente queria gravar até julho, mas vai ser impossível. É, o projeto inicial, né? O projeto inicial era até julho, né? O projeto inicial era até julho, né? O projeto inicial era até julho, né? O que tá fazendo? Acho que até novembro da próxima. É, o plano é pelo menos esse ano já lançar. É, a gente pretende lançar esse ano ainda, assim. A gente queria lançar em agosto, assim. Agosto, setembro. Não vai dar, assim. A gente tá programando... Provavelmente a gente entra em Scrooge em agosto, setembro. É, vou te crer. E porque a gente quer lançar um play com dez músicas. E, meu... Temos metade feito, praticamente, assim. É mais da metade, né? Mais da metade, né? Mais da metade, né? Vamos lançar independente mesmo? Independente, cara. É o jeito, né? Do jeito... Do jeito punk de ser, do jeito punk de ser. Ela até falou de CD. Eu falei, puta, a gente tem CD, mas não faz compra, porque não tem grana pra comprar as coisas da capinha. É, eu te crer. Aí fica nessa, uma das maiores tretas. Uma das maiores tretas de banda. Não tem problema. Acho que a gente não fica adoiado muito em CD, talvez, porque... Porque a banda mudou bastante. Então, é uma outra... A gente tá querendo gravar logo pra... Aí sim, no segundo a gente vai divulgar bastante. Porque o primeiro foi uma fase... Essa fase encerrou. Então, agora é tudo novo. Então, no segundo a gente vai entrar bem de cabeça pra divulgação e tal. Pode crer. E assim, uma última pergunta. Como é que tá a cena lá em Moji, cara? Como é que tá a circulação das bandas? E aí? Então... A gente quer saber, velho. Na verdade, assim... A cena de Moji é muito boa, assim. Tem muita banda legal. Só que ultimamente parece que sumiram as bandas, né? Um monte de banda acabou e tal. Tem muita gente... Tem muita gente boa pra caralho que tá sem banda. O Henrique, por exemplo, é um deles, né? Não tá havendo uma renovação, né? É, o Henrique e a Teninha. A Teninha canta pra caralho, assim. Que é um do Maquila e tal. Que é um do Maquila e tal. Que é um do Maquila e tal. E eles tão sem banda, na verdade... Eu não sei o que tá acontecendo. As bandas de Moji tão parando, tão acabando e não tá surgindo banda. O que é estranho em Moji é que... É difícil você ver... Como eu posso dizer? É difícil você ver molecada com banda, saca? Você... Tipo, as bandas elas acabam e elas formam outra banda. Mas se reagruam... É, mas são basicamente as mesmas pessoas. Você não vê uma molecada nova montando banda, saca? Então isso é meio... Faz quanto tempo esse quadro já, cara? Como é que tá? Cara, começou o quê? Um ano e meio? É, um ano e meio. Porque até então era foda, assim. Era dois, três shows pro final de semana. Na época você era Metteca? É, na época do Mettecatos. Você era... Felates, né? Felates ou era Netos, né? Então, tipo, três bandas distintas aí. É. É isso mesmo. Mas é faltar uma renovação. Acho que é um ciclo também, cara. Eu acredito que logo mais vai bombar e bom. Porque hoje tem bastante gente que faz som, assim. Eu sempre gosto. Tem a nossa do dezembro que você faz. Que estão voltando a fazer. Eu trabalho com um coletivo também lá em Moji. Que é a Poranduba e... Como é o nome? Poranduba. Tem... Tem rede social, assim? Tem, é. Fala aí, passa aí. Você não lembra? Então, na verdade, assim... Eu não lembro. Tá a mesma história. Reestruturando tudo pra poder soltar no ar de uma vez. Ah, entendi. Pode crer. E provavelmente esse ano rola a terceira edição do festival que a gente faz lá, que é o Dezembro Independente. Se tudo der certo, vai rolar esse ano de novo. Aí, espero que... Tem uma incentivada também na galera pra montar a banda. Porque, porra... Foda, né? Pode crer. Você tá ligado. É um trampo. É um trampo. É um vestimento de... É um jeito punk de ser, né? Tem que ser na raça mesmo, mas... Puta, tem hora que... Vai caralho. É um investimento de tempo ali. Investimento de tempo, de energia, de cabeça. Pode crer. Se a gente pudesse, a gente só vivia disso, né? Tem que pagar, né? Pode crer. Eu tenho meus trampos. Chega no final do mês. Chega no jeito, velho. Pode crer. Você vai gravar, você vai pagar. Porque a gente vai gravar. A gente quer gravar no negócio. Vai ver o estúdio e tal. Vai pagar. Vai gastar, velho. Então... Pode crer, entendi. Mas tá rolando. Eu acredito que a cena vai de Mogi, assim. Ela vai voltar. Logo mais ela volta com uma força maior. Eu espero. Espero que sim. Mas tem um monte de banda nativa também, né? Tem bandas muito delas. Bom. Massa. Tudo bem. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Namastê por vocês terem vindo. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Alex. A gente adicionou vocês no Facebook, cara. Com a nossa página lá. Do... Top Superb Rock e tal. Pode crer. Pode crer. Eu... Eu vou manter contato lá. Com nós. Muito obrigado. Prazer, viu, cara. Valeu. Obrigado, cara. O som de vocês é muito da hora. Obrigado, obrigado. Até nós. Tchau. 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 Tchau.